Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje no canal eu queria dar continuidade àquela discussão que nós tivemos há alguns dias aqui sobre essa questão da espionagem, não é? Muita gente me pediu que aprofundasse esse debate sobre a questão da espionagem, porque eu disse, olha, grampos ilegais podemos estar sendo vigiados. A própria presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro, pediu que a segurança institucional do Palácio do Planalto retirasse alguns dos agentes policiais federais mais destacados para fazer uma investigação sobre suspeita de grampos dos telefones do Palácio do Planalto. Eu deixei um link nessa matéria, você olha aqui nesse cartão aqui, um card aqui em cima, e você vai acessar a matéria onde eu falo sobre grampos ilegais, quem está nos espionando, não é? Então, aqui eu gostaria de dar continuidade a esse debate com a seguinte expressão. É importante que nós nos previnamos, tá bom? A gente tem que se prevenir, é sempre importante. Tem algumas questões, muita gente, sobre a maneira, autoridades da área política, se dizem, ou mesmo gente do interior, estou sendo vigiado, estou sendo espionado, meu telefone foi grampeado. Então, tem como você saber disso. Tem como você saber disso, de como saber e também de como se libertar disso. Porque foi uma das situações que nós recebemos como mensagem, deixe-me só acessar aqui o que nós recebemos de mensagem. Uma das pessoas disse o seguinte, dos nossos inscritos do canal, Dr. Rui lá de Brasília, disse o seguinte, olha, eu já sabia desse tipo de invasão. No YouTube, nas redes sociais, várias emissoras de televisão e também em rádios, nós já tivemos a oportunidade de assistir matérias e documentários tratando sobre essa triste realidade da invasão digital. Então, inclusive, para saber se o seu aparelho está sendo espionado, é possível saber no próprio aparelho, Dr. Rui coloca e nos indica, não é? Nos indica aqui alguns dígitos, que nós testamos. Esses dígitos iniciais, eles não foram aprovados, mas nós mergulhamos mais fundo na investigação e tenho agora a condição de oferecer a você, que é inscrito aqui no canal e que está assistindo esse vídeo, a oportunidade de saber como o seu telefone, se ele está sendo monitorado, de algum modo espionado. Você coloca lá no aparelho celular, esses aparelhos Android, ou esses aparelhos mais modernos, não é? Que eles chamam de equipamentos de última geração. Então vamos lá, vamos deixar de papo. Aparelho Android ou iPhone de última geração, você digita asterisco, jogo da velha 21. Asterisco de novo. Não vai acontecer nada, você clica como se fosse fazer uma ligação. Então a mensagem que vai aparecer, ela tem que aparecer uma mensagem na tela, que vai dizer, em vários níveis, não encaminhado, não encaminhado. Se aparecer qualquer mensagem diferente, significa dizer que em algum momento, ou nesse momento, o seu aparelho pode estar sendo monitorado. Uma outra questão que nós colocamos no vídeo é que o monitoramento, ele hoje pode acontecer a um metro. Mas um dos meus amigos da Polícia Federal disse que, na verdade, ele pode ser feito com até três metros de distância e a pessoa pode ouvir, quem está monitorando pode ouvir todas as suas conversas na maior tranquilidade possível. Eles podem usar drones, eles podem usar qualquer tipo de tecnologia. Mas essa tecnologia da invasão digital é a que está sendo mais utilizada hoje e é a que preocupa a grande maioria das autoridades do Brasil. Bom, uma outra questão sobre essa história que nós acabamos de colocar. você pode se livrar disso, tranquilamente, desse problema. Eu te digo agora. Então, para se liberar desse tipo de situação, a orientação é a seguinte, você digita jogo da velha, jogo da velha, a expressão que você vai digitar no seu celular é 002, o número, 002. E ao fim, digita novamente em jogo da velha e clica em chamar. Nesse caso, ele vai executar uma operação que é padrão dos próprios aparelhos de telefone, tanto esses aparelhos que eu acabei de falar, Android ou iPhone, e eles vão liberar o seu equipamento. Bom, para finalizar a nossa dica aqui do canal sobre essa questão da espionagem digital, é o e-mail. O e-mail é aquele código, não é? Você vai digitar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha de novo. Então, vai ter que aparecer 15 dígitos e não pode terminar em zero, tá? Se tiver mais de 15 dígitos o seu e-mail e terminar em zero, significa dizer que o seu telefone pode estar sendo espionado. E aí você repete aquela operação que eu falei para você há poucos instantes, tá bom? Bom, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e o sininho. Muito obrigado. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu.